Hora da notícia, com a atriz Demet Özdemir e seu mundo azul Demet Özdemir, que tem se inspirado bastante nessa cor, é só a gente ver aí algumas das suas últimas postagens em seu feed. O azul tem chamado atenção dentro das escolhas da tristurca para seus modelitos, e ontem foi um dia azul, digamos assim, onde Demet Özdemir compartilhou com seus seguidores lindíssimas fotos. E eu trago para vocês tudinho nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Bora, então, ficar por dentro das últimas postagens feitas pela tristurca Demet Özdemir nesse último domingo. Demet Özdemir publicou em seus stories. E predomina o azul mesmo, tendo fotos como essa, que a gente vê ela com uma camiseta branca. Mas aqui, novamente, um conjunto onde a cor azul aparece como destaque. E aqui, nessa pequena legenda, Demet Özdemir escreveu assim. Não é publicidade. Ela botou ali na hashtag. Muito esforço. E nesse universo azul dos últimos dias, circulou também essa outra foto que Demet Özdemir, novamente, aparece de azul. Não tinha nome nem data, então eu dei uma pesquisada. Se trata de uma foto antiga, mas que circulou aí por vários igs, mostrando, né, novamente, Demet Özdemir dentro desse universo azul, né, de escolhas de roupa. Então, é isso, pessoal, trazendo pra vocês uma rapidinha, né, notícias rápidas sobre a tristurca Demet Özdemir desse último domingo, as suas últimas postagens feitas na sua conta do Instagram. Novamente, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no canal. Muito obrigada pela sua presença, fazendo total diferença. Deixo, então, aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Sigam ligadinhos aqui no canal. Fui! Fui! Fui!